Viva malta! Cá estamos nós então aqui para mais um vídeo e hoje temos então aqui um novo produto da Liga dos Campeões 2019-2020 MatchaTex, coleção oficial de cartas da Topps e portanto vamos então hoje abrir, como podem ver, um multi-pack que diz então que traz 36 cartas e está em espanhol porque infelizmente não sai cá em Portugal, sai na Espanha ou também se puderem mandar vir do site es.tops.com apesar de eu achar que eu acho que já está esgotado, não dou a certeza mas a última vez que eu lá fui ver que foi ontem, já estava esgotado, mas lá está, podem dar um saltinho se vocês estiverem interessados podem ver se por exemplo a Topps já colocou novamente em stock o que pode acontecer portanto vamos então fazer a abertura deste multi-pack, antes de fazer a abertura como sabem malta deixar os avisos do costume em relação a este novo vídeo, ao Covid-19, coronavírus mais vulgarmente conhecido por isso os mesmos avisos sempre malta, mantenham-se em casa, tentem evitar ao máximo os contactos não entre ninguém em vossa casa malta, mantenham ao mínimo, vamos aguentar isto até isto começar a baixar a tal curva já sabem que agora aquela curva começa a subir, vamos tentar mantê-la assim mais ligeira uma subida muito mais ligeira que é para os nossos serviços de saúde darem conta do recado é isso, temos de nós fazer a nossa parte que o serviço de saúde, os nossos médicos e informeiros também fazem a parte deles, portanto temos de todos contribuir para que pelo menos na melhor das hipóteses, podemos dizer assim, na melhor das hipóteses daqui a umas semanas a gente pelo menos esteja mais à vontade do que em vez de estarmos aqui todos com medo de uma coisa que a gente não consegue ver infelizmente vamos então fazer a abertura malta, portanto como podem ver 6 chaquetazinhas uma delas traz então a edição imitada que sinceramente não sei quais é que podem sair, existem 6 diferentes uma delas eu acho que não deve sair, que é a do Neymar todas as outras acho que é possível saírem nestes multipegs portanto as outras 5, duas delas vocês podem ver Sádio Mané e Filipe Coutinho sinceramente não lembro quais é que me faltam sei que tenho o Mané, acho que também tenho o Coutinho que acho que até saiu na lata que eu abri também tenho lá está Salah e Neymar Salah da lata Neymar de Sartrepec acho que me faltam as outras duas portanto já nem lembro quais é que são as outras duas acho que uma delas é o Kevin de Bruyne e a outra sinceramente não estou a ver bem, vamos então fazer a abertura malta chega de conversa mas já sabem também em relação aos avisos nunca é demais eu sei que muita gente quer sair quer continuar a conviver com os amigos e pode até achar que isto aqui isto vai passar de um momento ao outro e ainda por cima há outros que são egoístas como tudo, que acham que por não os afetar principalmente a malta mais jovem por não os afetar que não há problema nenhum enfim, que se deixe os outros principalmente os nossos avós aquela população mais idosa não é que essa sim se apanha isto é muito complicado vamos então fazer a abertura malta portanto vamos deixar eu se calhar vou deixar isto aqui se bem que não gosto nada dos multipegs uma coisa que eu não gosto nada dos multipegs é que vai estar, tem muita cola apesar da cola está a sair muito bem vamos então tentar sim, vamos pôr assim vamos pôr assim portanto eu vou tirar por baixo exatamente para deixar a saqueta delimitada para o final como eu gosto de fazer vamos lá vamos lá malta portanto temos que nos divertir agora enquanto podemos assim não é em casa e isto também é para mim é a minha diversão não é vamos lá isto por acaso foram produtos que acabaram acabaram não chegar pronto já chegaram alguns dias só agora que estou a abrir mas chegaram até em bom tempo porque se calhar agora com o Reis e isso tudo malta vai ser mais complicado vamos então começar vamos lá ver até o que é que nos calha hoje malta portanto saquetas existem pelo menos três ou quatro vou ver quatro diferentes até como podem ver temos aqui uma com o Coutinho em destaque o Ramos em destaque o Messi em destaque e o Koke isto é o Koke não é Koke também com o Rubem Dias aqui portanto se não me engano existem quatro diferentes mas estas não vale a pena coacionar porque estão cheias de cola vamos lá depois de uma data de minuto aqui a falar vamos lá então ao que interessa portanto esta será a carta especial começamos então aqui com uma carta Superstar Striker portanto esta como podem ver é uma carta da Liga Europa porque as cartas da Liga dos Campeões desta categoria não saem malta portanto de 1 ao 16 por acaso esta é a primeira que está aqui 17 do 1 ao 16 não é possível sair nestas caixas vocês têm que encomendar por agora mas tudo indica que sim tem que ser mesmo assim têm que encomendar lá está do site da Topps a Topps agora tem a mania de pôr tudo online esquece que há muita gente que não pode pedir online principalmente crianças que tentam sempre que os pais comprem as coisas é nas lojas perto deles não é enfim começamos então com esta já agora fazendo aqui um apartezinho hoje estou a falar muito peço desculpa mas um apartezinho por causa desta categoria vocês vão ver isto muito brevemente espero eu no canal porque eu também já já tenho as tais cartas que eu tinha dito que só vinham nessa saqueta e depois mostrarei então nesse vídeo temos então para começar então esta Super Star Striker do Pepe Nicobás Pepe depois temos o Angel que é uma squad update do 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 já sabem também que temos umas cartas ligeiramente diferentes vocês imaginem se comprarem por exemplo na Alemanha pode-vos calhar umas cartas um bocadinho diferentes das nossas não é a grande diferença mas ainda são algumas principalmente nestas aqui da squad update vamos colocar aqui temos então aqui uma captain do Lionel Messi muito bem peço desculpa também pela luz mas pronto isto está a ser feito de noite tem que ser com luz artificial Martin Terry jogador do Lion com uma flashback que foi então na jornada 2 quando marcou o golo da vitória frente ao Leipzig olha olha quem é ele João Félix como Rising Star muito bem portanto temos a ter Messi temos a ter João Félix que até por acaso já tiveram quase ali à cabeçada temos então aqui o código pode ficar para vocês já sabem mal estou a usar então na app da MatchaTex usarem este código é código único portanto o primeiro que usar acabou mais ninguém pode usar carta especial Liverpool guarda-redes tenho quase a certeza que isto será uma shoutout Superstar e será o Allison quase a certeza vamos lá ver claro tinha de ser portanto guarda-redes Liverpool portanto existe a categoria especial para os guarda-redes que é a shoutout Superstar shoutout que é mesmo para shoutout para barrar a baliza e portanto acho que esta por acaso é uma das que me faltava que é por rei que é por rei vamos lá até a mais uma agora aqui a saqueta do Ramos vamos lá portanto isto é o código também pode ficar para vocês vá toma lá mais um portanto já sabem código único já sabem que só o primeiro que apanhar este código é que pode usar carta especial será uma do PSG vamos continuar primeiro para estas temos aqui as bases que são squad update do Ceballos jogador do Arsenal temos também mais uma carta Liga Europa também aqui relacionada com o Espanhol do Oscar Melendo que no na jornada 4 marcou um golo na vitória de 6 a 0 não sei o que é que isto terá de marcante podemos dizer assim um dos 6 golos ainda se ele tivesse marcado 4 se calhar era assim agora marcar um dos 6 golos e ser considerado um flashback enfim temos então o Kurzawa parece que tem uns óculos aqui na cabeça ai não é o risco ok penteado estranho temos também o Lucas Alario do Evercusson depois temos uma record holder que é uma carta base também do Gerard Bale e por fim carta especial do PSG o que é que será? é uma man of the match do Kylian Mbappé muito bem as man of the match aqui nesta coleção são mais raras por acaso aliás deste tipo de de carta com este revestimento de especial este tipo de revestimento as cartas aqui saem com mais dificuldade aliás podemos ver aqui até nos rácios que eu não mostrei os rácios mas já tinha mostrado noutras alturas estas aqui estas 36 Arco Bale depois dizem que sai uma em cada duas chaquetas se vocês fizerem as contas 36 vezes 2 dá 72 chaquetas que em média e depois as Clube 100 por exemplo não é tanto 11 vezes 6 queria focar já está 11 vezes 6 dá 66 ok portanto é um bocadinho mais raro as cartas man of the match que supostamente não seriam tão raras mas um código hoje estou hoje estou a gostar de dar códigos se há ok já sabem código único carta do Liverpool mais uma ok mas esta não é guarda-redes temos mais uma Super Star Striker cá está Liga Europa não falha Liga dos Campeões de certeza de luta que não saem nas nossas chaquetas só saem nas chaquetas da versão internacional ou se pedirem lá está no site da Topps depois temos então o Tadic jogador squad update aqui do Ajax claramente que a Topps estava à espera na altura e fez isto que vê-se logo que a Topps ainda fez isto quando estava na fase de grupos mais que calhar para o final da fase de grupos em que o Ajax estava mais ou menos bem colocado para seguir para os oitavos de final o que acabou por não acontecer temos também aqui o Shakhtar também acho que estava mais ou menos bem colocado por isso é que eles estão a colocar aqui como podem ver Shakhtar aqui ainda com Liga dos Campeões portanto Ismael e ex-jogador do Braga temos aqui mais uma flashback do Mohamed Salah que na jornada 2 marcou 2 golos frente ao Salzburgo temos mais uma também flashback agora do Borussia Dortmund do Hakim Ashraf Hakim que é o primeiro nome que na jornada 4 marcou 2 golos numa vitória numa reviravolta frente ao Inter e a carta especial do Liverpool bem podemos tentar adivinhar primeiro não é que é que poderá ser dá tantos jogadores aliás defesa eu até lá pensar bem se fosse avançado tínhamos vários tínhamos o Manet tínhamos o Salah tínhamos o Firmino mas aqui de defesa quer dizer pode ser 2 atenção se calhar pode ser a clube 100 do Alexander Arnold pode ser também o Van Dijk clube 100 se não me engano pode ser outras quaisquer se calhar vou apostar numa clube 100 vamos lá ver clube 100 vou apostar no Alexander Arnold que eu tenho uma sorte do Caracas ele já me saiu antes portanto pumba ai não é o Robertson mas acho que o Robertson também já me saiu qual é que é o número é 3 já tenho já 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 eu praticamente saíram-me todas as ímpares as pares é que foram mais complicadas de sair ok pronto não foi assim tão bom mas é uma clube 100 vamos lá então mais uma temos cá está bem outra vez PSG bem espero que não seja outra vez o Mbappé mas desta vez vou apostar no Neymar ou Cavani também pode ser não pode vamos lá temos então James Rodriguez do Real Madrid às vezes isto não foca peço desculpa chato o Ter Stegen mais uma flashback eu gosto muito destas cartas flashback foi uma boa ideia da Topps na jornada 1 salvou um penalti que permitiu o empate frente ao Dortmund não vai ser porque já já disse isto alguma vez portanto deve ser repetida temos o Fabian Ruiz que é uma action portanto geralmente estas cartas o que tem de frente é que o fundo é mesmo de um campo real não é aqui como este por exemplo tem aqui a bandeira do Bayern de Munique Alfonso Davies jogador squad update Sérgio Aurier squad update do Tottenham temos mais um código vá fica para vocês já sabem usar código único e por fim temos então aqui do PSG que é que será desta vez eu acho que não será o Mbappé mas nunca sabe eu ia mais para o Neymar eu acho que o Neymar tem uma carta acho que também é clube 100 não é mas não deve ser a carta dele não é não é o Udi Maria ok super boost estas cartas também são raras é o que eu digo este revestimento man of the match super boost acho que são as duas categorias mais raras aqui nesta coleção quando digo mais raro quer dizer que é mais complicado terminar porque elas até saem em boa quantidade mas são muitas são 20 acho que são 20 cada uma acho que é 20 uma 16 outra não dou a certeza acho que as 690 metros são 20 estas são 16 mas pois existem umas quantas básicas são as da Liga Europa é isso é isso é isso de vez em quando até me surpreende com a minha memória que é fraquinha tomem lá mais um código malta já sabem código único hoje foram todos os 5 vou dar uma imitada vai ficar para mim Real Madrid forward portanto será Karim Benzema digo eu é o único que agora me estou a lembrar temos até um Vítor o primeiro aqui do Atlético Madrid o rival depois temos aqui o Ángel do Retafe que marcou dois golvos frente ao Krasnodar dois golvos fora depois marcou o diálogo do PSG Sérgio Ramos capitão do Real Madrid já assinou aqui os dos rivais do Real Madrid e do Barcelona Sabitzer que marcou um fantástico gol standing strike que atordoou o Zenit e ganhou por uma margem mínima portanto deve ter sido um zero dois a um não sei e então carta do Real Madrid eu acho que é o Benzema mas não estou a lembrar a carta do Benzema o que é que poderá ser vamos lá ver ah não é o Rodrigo mas é a hat-trick hero ok portanto onde é que o Rodrigo marcou um hat-trick geralmente a top se coloca a estes jogadores que fizeram um hat-trick na Liga dos Campeões onde é que o Rodrigo fez um hat-trick não me lembro sinceramente ok não estou a duvidar que tenha acontecido mas não me lembro onde é que possa ter acontecido mas pronto acho que é uma boa carta pelo menos ainda não lembro dela é sinal que não a devo ter vamos então aqui à saqueta especial dizem então aqui sobre promocional no laptop para vender por separado muito bem e portanto seis cartas incluindo a carta de edição imitada eu vou tentar abrir assim tem que ser assim porque a imitada acho que vem sempre aqui por baixo espero não me enganar esperem lá tem aqui o código vamos deixar aqui o código para mim ok eu acho que é assim vamos ver assim vamos ver assim pronto espero bem que a limitada esteja para aqui temos até o squad update do Kurzawa que é o tal outra vez o tal que eu pensei que tinha aqui uns óculos enfim repetidos temos então o Vanaken com o squad update do Clube Bruges temos o Firmino com o MVP muito bem temos o Johnny mas de Lazio portanto o squad update temos a carta especial que é uma man of the match mais uma porreirinho Gerard Piqué muito bem e agora é sempre uma gol que é deixa-me lá ver eu acho que já tenho esperem lá não, não, eu acho que não tenho esperem lá isso é o que eu estou a pensar com um S e aqui parece-me ser um H portanto vamos lá vamos lá Sun Hong Mini muito bem bem fixo eu acho que esta ainda não tinha saído mas não dou a certeza que eu às vezes abre tanta coisa que eu esqueço-me facilmente de parte do que abre mas pronto fantástico Sun Hong Mini muito bem obviamente fantástica as pontuações porreiríssimo portanto eu disse há bocado que eu acho que me faltava a do De Bruyne e acho que é essa que me está a faltar neste momento pelo menos acho eu não dou a certeza mais uma vez mas pronto acho que é essa que me fica a faltar não sei qual é que é o número dela já agora a do Sun Hong Mini é a 4 é 4 é o IE4G portanto a 5 acho que é a do Coutinho ou é a 3 já não sei e a 2 é do Sadio Manic quase certeza portanto ou falta-me a 3 ou falta-me a 5 enfim é uma delas mas espero ainda vamos fazer aí mais uma outra abertura de multipec e lata se calhar acho que vou fazer um vídeo multipec lata ainda tenho ali uma lata tenho um multipec vamos fazer se calhar um vídeo quando? não sei logo o que se fará mas espero que tenham gostado malta sim já sabem o vosso gosto como sempre muito importante já sabem disso os vossos comentários também serão sempre bem vindos subscrevam o canal claro se ainda não tiverem subscrito e encontramos então em mais vídeos malta já sabem mantenham-se em casa mantenham-se seguros hashtag fiquem em casa caraças enfim fiquem bem tchau fiquem em casa